Então, outra coisa é a seguinte, o professor aqui fez exercício e não falou aonde que essa força está agindo, é nesse ponto inicial, é nesse ponto inicial, é nesse ponto final aqui das paredes, ele não falou, você meio que tem que chutar para poder fazer exercício, entende? Em geral, os exercícios sempre vão supor que a força que está pesando está aqui, mas ele pode muito bem querer complicar a sua vida e colocar no meio, se ele botar no meio, aí você tem que, não tem jeito, você tem que achar a fórmula do cortante, que basicamente, ela, não vamos usar aqui, mas basicamente ela diz que vai ser igual a integral de menos a carga, dx. Aliás, eu nem lembro, acho que essa é mágica, eu estou...